Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A voz hoje não tá tão boa assim não, mas vamos lá. Inclusive, geralmente eu coloco musiquinha, mas hoje com o vídeo só tem 7 minutos, eu não vou colocar música, eu vou narrar e assim, pra quem é novo aqui, já sabe que o meu negócio aqui é sabores, recheios, bolo no pote, de decoração, eu não sou especialista, eu faço, meus clientes pedem, gostam, tá tudo ótimo, tudo ok, e a gente tá sempre melhorando, tá sempre aprendendo. Mas, pra quem tá começando, eu vou narrar o vídeo, e aí depois vocês me falam se vocês gostam com aquela musiquinha de fundo, ou eu narrando como tá aqui agora, tá? Vamos lá. Esse bolo foi um recheio de brigadeiro. Geralmente, quando é brigadeiro, eu não preciso fazer essa, como diz, a barreira, né, que é quando você bota o recheio e faz, enfim, faz a lateral pra depois colocar outra camada de bolo, tá? Mas eu gostei, eu quis fazer nesse caso, por conta que a minha cliente queria deixar exposto na festa por um bom tempo, então, só faz a segurança, mas não precisa não, tá bom? Ainda mais que o meu recheio era um brigadeiro gourmet, então ele fica durinho bastante tempo. Passei a camadinha de chantilly para grudar todo o farelinho do bolo, e agora eu tô colocando esse azul. O azul que eu tinha era o azul da Mago, que ele é lindo, mas eu queria tirar aquela cor dele de azul, né? Então, eu botei uma gotinha de marrom, e aí, com o bico perlé número 5, eu acho que é o número 5, gente, eu fiz todinho, cobrir o bolo, agora eu estou alisando o tubo. Não é pra ficar lisinho, 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 tá? Porque depois eu vou passar a espátula em cima. É simplesmente pra gente deixar ele reto. Eu sei que eu tenho um pouquinho de dificuldade nesse momento, mas a gente tenta e dá certo. E, nesse momento, você pode arrumar também, gente. Ficou torto ali, ficou baixo ali, você coloca um pouquinho de chantilly. Só evita deixar ar, espaço do bolo e do recheio. Senão, na hora que você for colocar esse chantilly e deixar ar lá dentro, ele vai poder estourar ou criar uma bolha. No caso, criar uma bolha. Depois que você já decorou, já entregou o cliente, tá bom? E aí, a gente vai alisando, preenchendo. Onde a espátula não pegou, a gente vai colocando com o bico pra preencher. Aí, o que eu tô fazendo é o quê? Alisando, preenchendo, deixando o mais retinho possível. Aí, não vai mostrar não, mas depois que eu deixei retinho, mais ou menos retinho, e que tava do jeito que eu desejei, que eu, enfim, que eu almejei, eu vou lá, esquento a espátula e passo ela grande. Ela grande, olha, ela quente. Olha, nesse momento aí, dá pra vocês verem quando eu tô fazendo aquela quina perfeita. Porque eu não preciso dessa quina perfeita, tá? É... Porque eu vou deixar ela meio que uma mini quina imperfeita, tá bom? Aí, eu passo essa espátula pra saber se ela está pegando toda a parte do bolo. Em cima, embaixo, no meio. Porque se não estiver pegando, eu coloco mais chantilly. Eu vi que tá ok, que tá bacana, eu esquento a espátula pra passar novamente, pra finalizar. Calma, não foi nesse momento. Foi agora. Agora, eu faço essa parte. Primeiro, eu passei pra saber se tava pegando em todos os dentinhos da espátula, tava pegando na lateral do bolo, certo? Deixou tudo ok, agora eu fui e fiz o topo do bolo. Que poderia ser também aquela espátula de silicone. Aquela espátula não, aquela... Aquele pincel de silicone que fica lindo também. Agora, já nesse momento aí, com a espátula quente, ou com um copo de água quente, você enfia dentro, depois você seca e passa. Ou na boca do fogo. Geralmente, eu vou com a boca do fogo mesmo, que é mais rápido e prático. E... E eu esqueço também de esquentar a água. Feito isso, gente, eu fiz... Mais uma vez, só pra certificar que ficou legal, que ficou bonitinho. E viu que essa quina imperfeita, ela vai subir? Por isso que eu não fiz aquela quina imperfeitinha. Até deixei um pouquinho o excesso de chantilly, justamente pra isso. Outra coisa que aconteceu comigo. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tô tendo direto. Que é essa parte de pegar o tábua do bolo com a pessoa. Eu ainda não consegui colocar ainda um novo valor. Onde eu coloque o preço do cake board. Porque, gente, eu preciso fazer isso urgente. Tô perdendo dinheiro com isso. Porque eu coloco, aí depois a pessoa me liga, depois eu esqueço. Depois ela... Enfim, essa tábua eu já tava pra jogar ela fora um tempão já. Porque eu acho que ela tá feia, tá imperfeita. Mas acabou que... Só me salvou. Porque na hora... Ainda bem que minha cliente é tranquilona. É daqui do condomínio mesmo. E me salvou. Eu deixei a parte que daria pra tirar uma foto legal. Eu expliquei pra ela. E foi em casa mesmo. Entre amigos. Então, deu tudo certo. Mas aí eu tenho que começar a rever isso. Aí eu preparei com álcool de cereais. E... Depois eu vou colocar na tela ou na descrição o pózinho que eu usei. E bati nele todinho. Agora eu coloquei outra bombinha seca. Glitter. Talvez na imagem você não consegue ver. Não consiga ver. E também você tá vendo que ele tá um pouco manchado, né? Mas é porque eu não queria bater no bolo todo. Só queria dar aquele leve brilho. É tanto que a olho nu mesmo. Na hora que eu tava fazendo ali. Tava perfeito o bolo. Ficou lindo. Depois vocês vão ver. Mas aqui na câmera dá pra você ver que ele ficou um pouco manchado. Tá bom? Por causa da luz também. Enfim. E... Passei o glitter no caso, né? Eu tô um pouco cansada. Agora eu fiz esse rosa chiclete. E fiz aqui com o bico perlé. Três camadas desse chantilly. Tá? Tem que ter cuidado. Porque antes eu errei pra caramba. Logo no comecinho, quando surgiu esse modelo, eu tentei fazer ele e errei bastante. Por quê? Você coloca dois dedinhos de chantilly. Quando você vai passar a espátula, dependendo da força que você colocar, ele vai subir muito. Acaba não ficando tão legal se a ideia não for essa, entendeu? Se a ideia for anteciência, beleza. Mas pra você ver. Se colocar um pouquinho... Agora eu não coloco pressão nenhuma. Agora eu sou a lisa. Aí eu observo se eu quero que fique mais alto um pouquinho ou não. Que foi nesse caso. Eu queria subir um pouquinho mais do rosa. Pra ele aparecer um pouquinho mais. Depois, feito isso, eu peguei essa aqui que eu comprei um kit. E vem juntinhas ali, né? Pra dar esse detalhe. Bom, se você tá gostando do vídeo, desse modelo, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu tô querendo voltar, aos pouquinhos aqui eu tô voltando. Mas a minha ideia é de três vídeos por semana. Segunda, quarta. E aí eu tô em dúvida entre sábado ou domingo. Acho que sábado. Segunda, quarta e sábado. E eu conto com vocês, tá bom? Esse aqui foi o resultado do nosso bolo. É perfeito, perfeito. Então tá. Porém, meus clientes adoram meus bolinhos, adoram meus recheios, adoram minhas coberturas, adoram tudo. Esse bolo, então, nossa, tinha cliente passando, criança passando o dele falando Tia, que cobertura maravilhosa. Então é isso. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.